Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito aqui no canal. Uma menina de 11 anos que estava desaparecida foi encontrada sem vida no litoral do Paraná. Cameron Odila Gouveia, de 11 anos, foi encontrada na tarde desta quinta-feira, dia 27, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. As informações foram confirmadas pela Prefeitura do município e pelas Polícias Militares Civil. De acordo com o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, CICRID, da Polícia Civil, a criança desapareceu na última quarta, dia 26, na região da PR-405, em Ipanema, Comunidade Rural do município. Ao divulgar o desaparecimento, a Prefeitura disse que a menina saiu de casa pela última vez, por volta das 14 horas, para fazer atividades da escola na casa de uma colega. A comunidade, a polícia e a Defesa Civil começaram as buscas pela menina ainda na quarta-feira. A polícia militar, a família, contou que ao dar falta da menina, começaram a ligar para o celular dela. Familiares disseram à corporação que uma pessoa chegou a atender o telefone da menina e desligou. A polícia afirma que o padrasto da menina foi o último a vê-la e, por isso, foi encaminhado à delegacia. A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso. O corpo foi encaminhado para a perícia. Na noite desta quinta, o município decretou luto oficial de três dias, em razão da morte de Cameron. Segundo a Prefeitura, a menina estudava na rede estadual e a mãe dela é professora na rede municipal. A Prefeitura destacou como a população Guaraquesabana, autoridades e órgãos competentes, uniram forças em prol das buscas e informações pela menina, que é aluna da rede pública de ensino. O município afirma que a morte da menina chocou a cidade e lembrou do vínculo da comunidade e escolas com a menina e também com a mãe dela, já que a mãe dela é professora, como eu disse anteriormente. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!